Está no ar. Transcomunicação, ponte para outras dimensões. Um programa do IPART, Instituto de Pesquisa Avançado em Transcomunicação Instrumental. Querido ouvinte, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Transcomunicação, ponte para outras dimensões. Seja muito bem-vindo a essa nossa reunião de amigos. E você já sabe, se desejarmos enviar uma pergunta ou um comentário, escreva para contatoipart.com.br. E para conversar com você, estamos aqui nós três. A nossa querida filósofa Verinha. Olá, amigos ouvintes. Sempre um prazer estar com vocês. A nossa diretora de pesquisas do IPART, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental, Sônia Rinaldi. Oi, queridos ouvintes. Mais uma vez estamos junto com você aí no seu lar. E isso para nós é muito importante. Muito bom ter você conosco. Bem, amigos, hoje nós vamos iniciar o programa retomando o ponto onde nós paramos no programa anterior, porque eu estava mostrando áudios do meu marido falecido, Fernando, né, que faleceu em 2005, de câncer no pâncreas, né. Então, nós estávamos comentando, inclusive, do quanto os nossos falecidos estão presentes sempre ao redor da gente, né. Isso é muito proposto dentro da transcomunicação. Não é assim em outras religiões. Sobretudo, por exemplo, os católicos dizem que os falecidos, quando partem, que não devem ser incomodados, que devem ficar lá do outro lado, enfim, não se aproximam de volta da família, ok. Essa não é a versão que nós, na transcomunicação, temos, ok. A versão que nós temos, que a gente encontra em inúmeras gravações, é os falecidos querem ser contactados, os falecidos querem continuar auxiliando nas tarefas que eles já tinham aqui, só que agora numa outra versão, vamos dizer assim, né. Então, se, por exemplo, se trata de um pai que faleceu, este pai não vai abandonar a família e seguirá a sua vida lépido e faceiro, como se jamais tivesse conhecido aquelas crianças que ele deixou aqui, não, ele vai continuar ligado de uma outra forma, não de uma forma obviamente tão intensa como quando estava aqui no sentido material, né, porque ele seria o responsável pela família, etc., mas ele não perde os vínculos com a família. É isso que a gente está querendo colocar aqui, ok. Então, nós vamos retomar os exemplos que eu estava mostrando de gravações, tá, lembrem-se que nosso trabalho é puramente técnico, não tem nada de mediúnico, não tem influência pessoal de ninguém. As gravações surgem independentes de nós, está certo? Muitas vezes, é claro, respondendo nossas perguntas, mas sem qualquer tipo de influenciação. Então, vamos começar com o caso da minha cachorrinha, a Rani. E aqui vem também sempre embutida um ensinamento a mais, né. Aqui nessa gravação, eu falo assim, amigos, me ajudem com o caso da Rani. A Rani é a minha cachorrinha, né, que tem até um boletim no site, é para acessar o boletim, até ouvir os áudios relacionados, você vai no www.ipati.org, depois vai em nossa pesquisa e dentro de nossa pesquisa estão os boletins. Então, tem um boletim específico sobre o caso, o incidente com a Rani, que ficou ceguinha, né. E é sobre esse assunto que eu estou falando nessa gravação, quando eu peço, amigos, me ajudem com o caso da Rani, porque ela estava ficando cega na época. A resposta vem na voz do senhor alemão dizendo, vê como o Fernando, como quem diz, o responsável aí pela casa, pela ajuda espiritual para a Rani ou coisas relacionadas a você, é o Fernando, tá, e essa é uma coisa assim, bem interessante de a gente observar. Então, vamos ouvir, olha, primeiro a minha pergunta, amigos, me ajudem com o caso da Rani. É claro que eu estou assim, meio apreensiva, né, vocês notam pela voz. E aí o alemão diz, vê como o Fernando. Amigos, me ajudem com o caso da Rani. Amigos, me ajudem com o caso da Rani. Amigos, me ajudem com o caso da Rani. Então, é notável como os familiares, né, prosseguem ligados aos assuntos da casa. Como a Verinha falou, não é a questão de ficar falando bobagem com eles, pedindo o número da loteria ou perguntando, ah, que roupa que eu devo vestir. Mas, eles não se desligam da família por causa da passagem, né. Então, o Fernando, que era o pai da Rani, né, nós... Ai, que amor! Nós não tivemos filhos, né, mas era o pai da Rani. Então, ele continuava sendo o responsável intermediário com forças maiores que poderiam ou não ajudá-la. Como diz lá no boletim, infelizmente, não era possível reverter o caso e recuperar a visão dela, né. Era algo que eu tinha que enfrentar também. Mas, de todo jeito, soubemos que o Fernando era o responsável. Aqui, nesse próximo caso, confirma isso que nós estamos falando. O Fernando fala, continuo a cuidar. Sempre, como já mencionei, ele procura falar pausado e claro. Ele fala, continuo a cuidar. E aí, eu digo, daqui uma semana, faz um ano que você partiu, né. Nesse dia, eu estava emocionada de novo. E é interessante observar como, mesmo tendo partido, ele continua com as tarefas próprias que eram dele, da casa, de cuidados e tal. Mas, volto a lembrar que, claro, isto aqui é uma versão simplificada, informando que os falecidos podem, se quiserem, continuar próximo dos familiares. Ninguém pode obrigá-los a partir daqui da Terra para ir para qualquer outro local, como se fosse, vamos dizer, qualquer colônia espiritual. Porque isso seria, praticamente, uma prisão, se ele assim não quiser. Se ele desejar continuar próximo dos seus familiares, onde ele se sente amado, ninguém pode tirar esse direito do falecido, ok? Agora, claro, nós estamos falando do seguinte. Tudo depende de como essa família foi conduzida anteriormente, não é? Não podemos imaginar que os falecidos tenham obrigações para com os familiares. Obrigações, eu acho que todos temos quando nós somos amados, somos unidos. Então, um tem que dar a mão ao outro, mas por, tipo assim, um débito natural, né. Por exemplo, se meus pais sempre me ajudaram, é claro que a mim cabe auxiliá-los depois, na velhice, por exemplo. Não é mesmo? Então, estando do outro lado, o falecido tem que ter a liberdade de traçar o seu próprio caminho. Se ele foi muito amado, se ele manteve vínculos amorosos com os familiares, ou como lembrou outro dia a verinha, também os vínculos negativos também são muito fortes. Então, se ele se sente ainda com dívida, se sente que deve cobrar a família, isso é um direito dele, não é mesmo? Então, essa liberdade é uma livre escolha, né. Então, o que nós estamos querendo colocar aqui é que as coisas não são como outras religiões colocam, que os falecidos, em partindo, eles não têm mais nada a ver com a família, com aqueles que amaram. Não, eles continuam vinculados se assim desejarem, se eles tiverem essa chama de amor, de carinho por aqueles que aqui ficaram, certo? Então, é nesse sentido que o alemão diz que o Fernando estará comigo, estará cuidando. É um desejo do Fernando, né? Então, não é uma obrigação, é uma opção, tá certo? Então, aqui, ele falando primeiro, continua a cuidar. Na verdade, de forma bem ritmada, continua a cuidar. Inclusive, no meio da gravação, tem eu, assim, tipo, fazendo esse som de que eu estava chorando, né? Então, dá para perceber que no meio dele falar, eu faço assim, né? Então, vamos de novo. Quer dizer, na verdade, ele continua a cuidar aqui das coisas relacionadas à casa que ele deixou, né? E aí, eu entro com a minha fala, que eu digo, daqui a uma semana, faz um ano que você partiu. Daqui a uma semana, faz um ano que você partiu. Então, de novo... Então, é muito legal perceber que os nossos queridos, continuam ao nosso lado, nos apoiando, além das tarefas, claro, que eles têm do outro lado, né? Provavelmente, são convocados dentro da habilidade que eles possuem para outras atividades. No caso do Fernando, nós sabemos, até está em boletim que está no site, como aquele que fala de resgate no cemitério, né? O Fernando, hoje, tem a tarefa de acompanhar os falecidos, recém-chegados e tudo mais, né? Então, além dessas tarefas, ele sempre deve dar uma passadinha aqui, para ver se está tudo em ordem. Ah, amor, para olhar a filhinha dele. Para olhar as duas, só. É, as duas, porque de tanta capacidade dele, eu ainda adotei uma, né? Então, agora, tem que ser filha dele também, a Safira. Agora, amor. É incrível como, em cada gravação, pode nos ensinar tantas coisas. Mostra mais alguma coisa para nós, Aninha, se tu tiveres aí. Só para lembrar, nós estamos fazendo este programa e dando exemplos do meu marido falecido, porque foi uma pergunta levantada pela Verinha, há dois programas atrás. E, desde então, nós estamos mostrando vários exemplos e comentando, certo? Tenho aqui mais uma, que fala, Fernando ligou para você. Vamos ouvir. Posso falar com o Fernando? Esse é o alemão falando, é uma voz poderosa, né? Olha só, e muito linda, né? Fernando ligou para você. Posso falar com o Fernando? É uma das vezes em que eu ia pedir pela Rani, né? E aí, o senhor alemão fala que o Fernando ligou para mim. Posso falar com o Fernando? Interessante como eles insistiram muitas vezes que qualquer necessidade que eu tivesse, eu podia recorrer ao Fernando. Talvez pelo tanto que ele já tinha, né? De luz, né? Talvez isso. É, e o preparo também que ele levou daqui, né, Soninha? É, com certeza, já conhecendo bastante esse assunto, né? E a verdade é que muita gente receia incomodar os mortos. Ora, alguém já perguntou a eles diretamente se querem ser incomodados? O que nós ouvimos com frequência é que sim, querem que a gente os contate, faça gravações. Até porque eles sentem saudade, assim como nós. E como dizia o Chico Xavier, que eu já falei no programa anterior, e cabe novamente aqui aquela frase bem impactante. Como disse a verinha, tinha que ser do Chico Xavier, essa frase, né? Eles querem que a gente os contate, não os incomode, né? Exatamente. Também tem a ciência do vocábulo. É, exato, ele é bem colocado. Realmente há uma diferença bem grande entre contactar e incomodar, né? É. E, de novo, tem algo relacionado a isso que a gente já está comentando no dia de hoje. Antes que eu peça a notícia da mãe falecida, da Claudinha, o senhor Alemão, de novo, diz Falo, isso é com o Fernando. Me parece que, com isso, o Fernando deve ter assumido a responsabilidade de dar amparo, ou dar respostas, ou ajudar as pessoas que me circundam. Então, como eu estou pedindo ajuda por uma amiga, a Claudinha, né, cuja mãe faleceu, então ele era a pessoa a quem eu deveria estar pedindo informações, né? Então, vamos lá. Na voz do senhor Alemão, ele fala nessa internação, falo, isso é, com o Fernando. Falo, isso é, com o Fernando. Será possível sabermos notícias da mãe da Claudinha? Mais uma vez, ele diz que o responsável, pelas minhas amigas, pelos meus amigos, pelo jeito, é o Fernando, né? É importante essa informação. Nós temos que considerar também o fato de que, recorrendo aos nossos familiares, esses seres queridos que nos antecederam, eles continuarão se sentindo membro ativo da família. Repito que eles frequentemente falam que não querem ser esquecidos, né? Será possível sabermos notícias da mãe da Claudinha? E faz sentido, pois a gente tem que se pôr no lugar deles. Imaginamos um pai que criou seus filhos com dificuldade, procurou dar o seu melhor e, depois que partiu, se vê esquecido. Ninguém mais emitindo sequer um pensamento de reconhecimento, uma prece, uma irradiação, por toda uma vida de dedicação. Poxa, isso meio que dói, né? Dói bastante. Eu ia ficar triste se esquecessem de mim, que não acalentassem sequer um pensamento, né? Prometo, Verinha, que nós não vamos esquecer de você. Não vamos não. O que significa que nós estamos esperando que você vá primeiro, hein? Primeiro nome da lista lá. Isso. Vou trabalhar lá com o Fernando, vocês vão ver o dia. Você é o braço esquerdo do Fernando. Ah, não. Acho que agora ele não vai querer que você vá, Verinha. Você vai continuar aqui conosco, então. Esse é o seu truque para continuar do nosso lado. Você vai se dispor a ser o braço esquerdo dele. Soninha, se eu for o braço esquerdo dele, a transcomunicação vai regredir, né, Soninha? Com certeza. Tem que se amar, que é o braço direito, que é mais craque, né? É, com certeza. Se for a Marlene, o negócio vai para frente. Se for a Verinha, vai para trás, né? Tá certo. Bom, gente, olha, esse aqui acho que deve ser o último de hoje, porque daqui a pouco já está no nosso horário, mas olha, esse contato é bem interessante, porque vem na voz do Sr. Naricha, que a Verinha adora, né? É um extraterrestre, é claro. E aqui foi o seguinte, esse ser, como outros mais, que demonstram habilidades completamente fora do padrão humano, eles conseguem se comunicar sem microfone. Eles gravam por dentro do computador, tá? Nós temos um boletim que fala sobre isso, é só procurar lá no nosso site, né? E aqui nessa gravação, eu estou usando ela porque fala novamente do Fernando, né, fala o nome dele. Então, o Sr. Naricha fala naquela vozinha de ET dele, vai Fernando falar. Na verdade, ele conjugou ao contrário. Ele quer dizer, o Fernando vai falar, mas ele diz... É igual o mestre Yoda, é igual o mestre Yoda da garra de tela. Exatamente. Vai Fernando falar. Daí ele me fala, usar microfone, né? Então, é bem interessante, tipo, põe o microfone porque o Fernando é humano, ele não fala como eu, né? Então, ele precisa de microfone. Então, vamos lá, olha. Então, primeiro, vai Fernando falar. É bonitinho, né? Vai Fernando falar. E daí ele pede usar microfone. Então, vamos de novo. Vamos de novo. O Sr. Naricha é, assim, um ser de uma grandeza, de uma bondade muito especial. Só a paciência que eles têm conosco já é bem significativa. Nós vamos ter que fazer um programa só sobre ele, né, Soninha? Ele como chefe da equipe. Você puxa o saco, velhinha. Ela tem que puxar o saco do Sr. Naricha, né? Ele também é lindo, né, Soninha? Ele é lindo. Ah, é. Ela é tiete do Sr. Naricha. Bom, então, vamos lá, olha. Ou seja, na verdade, ele pede para eu plugar o microfone porque o Fernando precisa disso para registrar. Ele, não. Mas eu quis mostrar esse exemplo porque toda vez que citam o nome do Fernando, é motivo de muito orgulho para mim, né? Porque fui eu que apresentei a transcomunicação para ele. Ele não era nem espírita quando eu o conheci, mas ele se familiarizou rapidamente com tudo, né? E se tornou uma pessoa... O meu braço direito, viu, velhinha? Na época, né? Eu não tinha braço esquerdo, né? Não é aquele braço esquerdo dele, né, Soninha? É, só depois. Só quando você apareceu, né? Então, a gente... Hoje, quando eu observo, né, que o Fernando exerce várias funções de realce na estação ou transestação, como diz a Verinha, né, na estação transmissora, eu fico muito orgulhosa. Eu vejo que ele está fazendo uma carreira em benefício de muita gente, né? Então, eu fico parecendo uma encoruja, mas não importa, né? Eu fico muito feliz pelo Fernando. Ah, e com razão, né? Bom, hoje nossos ouvintes puderam ouvir muitas vozes, muitos casos, mas estamos no horário e vamos ouvir os comentários da nossa filósofa, Verinha. Verinha, é com você. Olha, uma coisa que é bonita no nosso pool, tá? É que ele é bem variado. Investigadores, explica direito o que é, Verinha. É, nossa equipe de voluntários, né, que trabalham no PATH, ela é bem variada. Tem pessoas que são cientistas bem céticos, que são físicos, matemáticos, engenheiros de som. Tem outros que têm mais uma visão mais espírita. Tem outros que não têm religião nenhuma. Por exemplo, eu sou católica e sou espiritualista, tá? Eu namoro, assim, vários aspectos de várias religiões e formo um mix dentro do meu coração, mas eu acho que um dado muito importante é a gente perceber que essa questão da reencarnação, no caso da Igreja Católica, nos primórdios dela, na Constituição dela, fazia parte a noção da reencarnação, até porque geograficamente, onde ela era mais divulgada, naquela parte do Oriente, do Oriente Médio ali, já se tinha essa noção de reencarnação. A gente tem que pensar que as igrejas, elas são instituições feitas pelos seres humanos. E tudo que é instituição é sujeito a falhas, tá? São limitados, tá? Então, por questões de brigas, vamos dizer assim, de disputas de poder entre grupos antagônicos dentro da Igreja, esse conceito de reencarnação, em quatrocentos e poucos, mais ou menos, acho que a Soninha depois pode me corrigir, isso foi tirado. O grupo que venceu, tá? O grupo que foi a maioria, tirou esse conceito de reencarnação, tá? Mas nos primórdios da Igreja Católica, a reencarnação era uma coisa tão normal quanto tu acreditar em Jesus como um grande mestre, como um grande iniciado, na mãe dele, que era a Mãe Maria, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, assim, da gente pensar que a Igreja Católica tirou a reencarnação, muito mais por questões políticas do que por uma questão religiosa, tá? Muito mais multítulos ideológicos do que qualquer coisa, tá? Muito bem colocado, foi uma excelente lembrança, mas temos que lembrar que, infelizmente, após essa decisão, isso acabou afetando a forma dos católicos pensarem, né? Eles não se permitem, por exemplo, pensar na comunicação com os mortos ou mesmo na reencarnação. E isso foi, na verdade, como você disse, o complô de marqueteiros que sentou e pensou, como que é melhor pra gente manter mais o poder na mão? Ah, é melhor dizer que não existe reencarnação, é melhor que não se fale com os mortos, né? Ou seja, foi uma decisão humana, como você disse. E eu acho que até esse outro aspecto que eu vou abordar seria até mais da área da Soninha Rinaldi, mas dá pra gente ver que muitas e muitas vezes, antes da gente fazer a pergunta, eles já respondem. Por quê? Porque, provavelmente, o tempo deles, na dimensão deles, é mais rápido, tá? Do que a nossa. Então, até que eles consigam sincronizar as janelas, espaços temporais entre a nossa e a deles, às vezes eles nos respondem antes, tá? Não é que eles já saibam o que nós vamos perguntar. Eles estão um passo, um passo, vários passos além de nós, em termos temporais, tá? Por isso que, às vezes, quando a gente vai perguntar, eles já respondem antes. Isso até a Soninha depois poderia até dar uma explicação melhor em termos técnicos, né? Mas é uma coisa muito comum que a gente vê. E o fato deles nos responderem frases pequenas, pequenas frases, tá? Embora muito significativas, porque aí tudo aquilo que eles não podem se expandir em termos de diálogo, eles trabalham o essencial. É muito mais por uma limitação técnica nossa, de não conseguir ainda expandir essa janela tempo, espaço temporal com eles, do que por eles serem incapazes de manter diálogos maiores conosco, né? Mas eu acho que seria mais até da Seara, seria mais da parte da Soninha Rinaldi, explicar esses aspectos técnicos. E eu tô comentando isso porque muitas pessoas nos perguntam, né? Por que que não falam mais? Como é que eles já sabem o que a gente vai perguntar e respondem antes, né? Por isso que eu tô colocando essa questão assim. Essas duas questões que eu achei bastante importantes. O aspecto da religião, né? Que fazia parte dos seus primórdios. E depois a questão ideológica. E esse aspecto técnico que as pessoas nos perguntam. Seria mais ou menos isso, pessoal. Da Seara da Verinha, aquela questão que talvez seria interessante ela comentar, acerca do seguinte, isso tudo que a gente comentou, essa dificuldade que nós, ocidentais, temos de enfrentar a partida de alguém e tal, é muito diferente, por exemplo, na Índia, né? E eu acho que a Verinha tem um amplo conhecimento sobre isso. Ela poderia talvez falar, até porque, por exemplo, os familiares cremam ao ar livre, né? Então, é uma visão completamente diferente da partida. Não tem aquela angústia, aquela... Por quê? Porque eles estão na base da cultura do povo, a crença de que a vida continua. Quem sabe a Verinha queira falar alguma coisa sobre a visão diferente dos indianos, por exemplo, em relação a nós. Seja de Deus, como a gente chamar, ou de um poder superior, ou da inteligência do universo, não criou apenas a Terra com os seres humanos e as outras espécies, mas nós vivemos num universo que é pleno de vida, né? Pleno de cultura, pleno de civilizações e que se estabelecem trocas, né? E isso daria para a gente fazer mais programas sobre isso. Com certeza. Mas, dado ao nosso limite de tempo, isso eu acho que seria assunto para outros programas, né, Soninha? Mas eu acho que só colocar, assim, o quanto essas ideologias, né, dificultam a nossa própria caminhada, o quanto essa nossa falta de conhecimento dificulta a nossa visão de mundo, a nossa concepção de universo, né? Com certeza. Muito bom, Verinha. Marlene? Bom, com isso, vamos encerrando. Lembrando que você pode visitar nosso site e conhecer mais sobre a nossa pesquisa, www.epat.org. E se desejar se aprofundar e saber mais, visite nossa lojinha, onde encontrará nossos e-books com centenas de vozes de falecidos, transimagens e muito mais. É um universo de conhecimento. Soninha, suas palavras-sinais de hoje. Só deixando um grande abraço, bem apertado ao nosso ouvinte e querendo que vocês continuem conosco, porque vocês, na verdade, são a razão desse trabalho todo, tá? Um beijo para vocês. Até quarta que vem. Verinha? Só agradecer, agradecer, agradecer e dizer que o nosso programa não tem a intenção de criar polêmica, cisânia, tá? O mundo já está cheio de polêmicas e de cisânia. A nossa ideia aqui é de instrução, suscitar discussões positivas, saudáveis, sim. E não acreditem no que nós estamos dizendo, como o Buda diz, né? Pesquisem, façam o próprio trabalho, se abram a novos conceitos, a novas ideias, pesquisem, né? Porque esse nosso programa, como a Soninha disse, ele existe e a própria estação nos deu essa tarefa. Justamente a nossa razão é de instrução, é de crescimento, é de aprendizagem, é de expansão de conhecimento, né? Que é o que a gente precisa, o planeta precisa urgentemente da gente expandir essa nossa consciência e a Terra entrar cada vez mais, como é o seu direito nessa cidadania planetária, tá? Nessa cidadania cósmica. Um beijo, queridos, e boa noite. Muito obrigada por tudo. Esperamos por você na próxima quarta-feira ou no nosso site. Lembre-se do seu encontro conosco. E visite o nosso site, www.hipate.org, onde poderá acompanhar os nossos programas. Um grande beijo, até semana que vem. Nós somos Hipate, somos Transcomunicação Instrumental. Transcomunicação Transcomunicação Um programa do IPART, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental. Transcomunicação A CIDADE NO BRASIL